Ok, gravando... Ota... Frango... Tá... Eu ia dizer ok, gravando... Sons of the Forest... Parte 4 que é o que eu faço aqui antes de gravar, só que eu corto isso, mas... Já fui surpreendido aqui, né? Por Glace, o nosso alce aqui... Yo! Estamos aqui de volta... Para mais uma aventura aqui no The Florence 2... Vamos lá, brosada, continuar aqui nossa sobrevivência nesse jogo, muito legal, muito bonito... Muito divertidinho, com modo de construção muito delícia e bugado... Ao mesmo tempo, né? Bora lá, vocês estão vendo que já teve uma mudançazinha na base aí que eu fiz em live, tá? Mais 6 horas lá de live... Para a gente fazer um aponte e fazer umas melhorias aqui... Que eu vou mostrar para vocês... E no final desse vídeo eu estou deixando aí... Logo na tela para você clicar... Caso você queira assistir essa live de 6 horas... Foi muito divertida... Muito desafiadora também... Vocês vão entender o porquê... Para você clicar e assistir lá, tá? Vamos nessa... Porque a gente precisa fazer o Jamela chegar aqui... Para que ele venha colocar Thoras aqui... Felizmente eu consegui, depois de muito sofrer na live... Consegui fazer essa... Ah... É sério isso? Travante... Queria saber porque... Ele dá um lagzinho para atirar nesse jogo, cara... Pô... Cês... Ah, moça... Pelo amor de Deus, moça... Com as coisas de fora aí, cara... Faz isso não, pô... Cara... É ruimzinho acertar aqui, hein... Pelo amor de Deus, moça... Bota uma roupa para não ferrar meu vídeo, cara... É uns miserentos, né, velho... Olha isso... Comecei a gravar aqui... Os caras já vieram bater nas coisas aqui, cara... Quebrar minha... Minha base aqui, mano... Sacaneio de... Consertar tudo aqui, Brousada... Tem que consertar, cara... Os malucos aí, velho... Oxi... Então, Brousada... Bora lá continuar nossa sobrevivência aqui... Vou mostrar para vocês o que eu fiz até aqui... É... Atualizar vocês e tudo mais... Mas antes eu agradeço gigantemente... Para cada um de vocês que está acompanhando essa série... A série está começando a ter... Números... Baixos, né... Como é padrão aí... É esperado de toda a série... Começa com... 1.200... Depois vai para 800... Vai caindo... Enfim... O último vídeo já não foi legal... Mas... A questão de likes está legal, assim... Então eu vejo que o... O engajamento de vocês está muito interessante... Então muito obrigado de coração... Para todo mundo que está apoiando essa série aqui, tá... Eu gostaria muito... De chegar até o fim com ela aqui... Assim como eu fiz no primeiro jogo... Beleza... Então eu conto muito com o apoio de vocês... E quem já puder aí... Deixar os três Cs... Curte, comenta e compartilha... Que isso ajuda demais... E se possível... Assista o vídeo por completo... Que isso ranqueia muito... Você não faz ideia... De como você fortalece o canal... E o vídeo principalmente... Fazendo isso aí, tá... Só que obviamente... Assista por completo... Se o vídeo estiver agradável... O suficiente para vocês... Se não tiver... Procura outro vídeo... Vai ser feliz... Que a vida é curta demais... Beleza... Bom... Vamos lá... Eu aumentei aqui... Essa parte... Para a gente... Enfim... Ter mais espaço para caminhar aqui... Aqui vai ficar alguns suportes... Esse... Eu acho que é o Pendry... Se não me engano... A gente vai colocar... As carnes para secar aqui... Porque o jogo é... É bem realista nesse sentido... Que é muito bom... Obviamente... É... O meu secador de carne... Estava aqui fora... E as carnes não secam... Não adianta... Aí eu tive que colocar aqui... A gente tem que proteger da chuva... Para que elas fiquem... Bem sequinhas aí... Tá... Aqui dentro eu não fiz mais nada... Não peguei mais recursos... Para terminar aqui... Tá... E... Fiz isso aí... Mas por que eu fiz para cá... E deixei aqui... Porque provavelmente... A gente vai colocar mais coisa para lá... Provavelmente... Talvez eu faça a plantação para lá... Não sei... Vamos ver ainda... Talvez... Crescer mais para cá... Vou decidir ainda... Tá... Aí... Então... A ideia era fazer essa ponte... Para que o Jamela... Consiga... Trazer Toros... É... Para lá... Levar Toros para lá... Para a gente continuar trabalhando... Porque... Ele não... Ele não... Entra na água... Isso aqui já é água... Água para ele... Se você ver... Ele aqui... É... Porque ele meio que... Deu uma bugada no caminho dele... Mas... Naturalmente... Ele não entra na água... Tá... Então eu fiz esse caminho aqui para ele... Só que é o seguinte... Se eu estiver aqui no caminho... E ele estiver trazendo... Vai... Vai dar uma bugada nele... Ele vai querer desviar... Vai cair na água... Vai bugar e tudo mais... Por isso eu fiz... Essa outra... Ponte... Para que eu tenha acesso... Esse aqui é o meu acesso... Esse aqui... Esse ali é o acesso dele... Tá ainda acabado ainda... Obviamente... Eu tava fazendo muitos testes aqui... Ó... A muralha do que a gente vai fazer aqui... Ó... Eu pretendo fazer até aqui... Tá... Só que... Provavelmente... A gente só vai conseguir concluir essa muralha... No inverno... Que eu acho que tá até perto também... Tá... Porque... Chega um momento ali que... Não... Não dá chão não... A gente vai ter que fazer por cima do gelo... E depois que o gelo derrete... É meio que a pedra fica voando... E isso acontecia na... Versão de acesso antecipado... Quando eu joguei... Eu não sei se ainda é assim... E eu acredito que seja... Vamos... Aprender testando aí na prática... Tá... Bom... Então o que que a gente vai fazer hoje... A gente vai dar uma... Mensagem aqui... A gente vai aqui... É... Fazer essa ponte aqui... Dar uma trabalhada aqui na base... Um pouco... Tá... Deixa eu até já colocar a gemela pra... Pegar... Troncos... E... Encher o suporte... Que ele vai encher o suporte de lá... Apesar que a gente tem que colocar um su... Ah... Já tem esse aqui também né... Eu já tenho colocado esse aqui... É... A gente vai fazer essa ponte... Dar uma trabalhada aqui... E depois a gente vai atrás... Primeiro da pá... Que a gente precisa da pá... Pra se não me engano... Desenterrar a espingarda... Pra gente já colocar uma arma na Virginia aí... Pra quando tiver treta aqui... Ela já tá chegando perto da gente aqui ó... Já bugou ali ó... Eu vou ter que dar um jeito de fechar tudo isso aqui... Porque eles tão bugando aqui embaixo... Não sei como que eu vou fazer isso ainda... Ó... Aqui eu comecei pro Jamel não fazer nenhum desvio... Talvez eu faça assim ó... Pode ser... Pode ser ó... Vou fechando aqui o caminho pra eles... Tá ligado? Porque ela já deu uma bugadicha... Uma bugadicha ali né... Vamos lá... Finalizar isso aqui agora... Aê... Show de bola... Ah... Agora aqui eu vou ter que fazer assim cara... Puts... Não... Acho que por aqui dá né... Dá... Ok... Felizmente... Vamos fazer essa pontezinha aqui... Pra gente ter acesso... Porque a ideia é a gente não usar isso aqui... No entanto... Também... Me parece que o Jamela não abre essa porta aqui cara... Eu não sei como é que vai ser... Essa daqui tá... Me parece que ele não... Ele não entra... Nessa porta aqui não... Pô... Ele entra naquela dali... Porque ela não precisa de um comando... Abrir e fechar... Essa daqui precisa ó... Então eu acho que ele não entra tá... Mas deixa sim por enquanto... Porque não vai adiantar muita coisa né cara... Se eu precisar de... Pra que ele tenha acesso... Deixar aberto... Os churruminos vão entrar também... Apesar que eu posso colocar um estoquinho no chão né... Que eu acho que ele não entra ou não... Eu acho pelo menos... Vamos descobrir né... Vamos trabalhar Abrozado... Vamos trabalhar... Vamos trabalhar... Vamos nessa... Que a gente tem muita coisa pra fazer hoje aí cara... Tá aí... É realmente tão... Espaçado assim... É acho que é né... Tá certo... Tá certo... Ok... Vai dar um trampinho pra gente fazer isso aqui... Porque vai ter um momento que ali que não vai dar pé... Na água... Vamos ver como é que eu vou fazer isso... E eu não consigo subir com um Thor ali... Tá ligado... Eu vou ter que jogar... Pra poder pegar lá em cima... Bora Jamela... Trabalha Jamela... Trabalha... Ah... Tipo assim ó... Não consegue... Aí não né... Tem que fazer assim... E torcer pra que ela não caia né... Já caiu... Ô Jamela... Qual é cara... Vai pegar outros aí pô... Bora lá... Vamos lá... Por enquanto dá pra colocar aqui... O bom desse local aqui é que toda vez que... Eu saio do jogo né... E carrego ele... Ele dá respawn nas pedras... O que vai ajudar bastante na muralha aqui ó... Essas pedras aqui ó... Tá vendo ó... Vai ajudar bastante esse muralha aí tá... Eu não sei se ela é muito resistente também tá... Em teoria deveria ser né... Mas vamos descobrir aí com o tempo... Aí tá legal cara... Tô curtindo o design da base aí... Gostaria de fazer uma coisa mais elaborada... Tá... Mas eu não sei se vai ser possível né... Porque enfim... O jogo... Ele... Ele limita bastante sua criatividade aqui cara... Eu queria fazer também uma base talvez... Legalzinha no Nightingale né... Que se você não assistiu esse vídeo... Eu lancei ontem... Então dá uma olhadinha aí no canal... Jogo muito... Muito legal cara... Muito legal... Então eu gostaria de fazer uma série dele também... E talvez fazer uma base bem toperson... Gosto muito cara... Fazer base umas coisinhas elaboradas... Mas não gosto quando o jogo é muito... Hum... Como é que eu posso... Ó aqui já vai dar hein... Falei... Eu vou ter que vir colocando por lá... Sim... Como eu tava falando... Eu gosto muito de fazer base... Só não gosto quando a construção do jogo... Ela é um pouco chata... Muito minuciosa... Vulgo em Shrouded... Eu não curti... O jogo ele dá uma liberdade muito grande... De detalhes né... No caso... Mas eu não curti... Porque eu achei muito... Minucioso a construção... Muito botão... Que tu tem que apertar... Pra poder fazer as... As ações e tudo mais... Ó... Eu vou ter que vir por aqui... Ir por lá... E vim colocando aqui... Vai dar trampo viu fi... Vai dar trampo... Ok... Botar aí agora... Beleza... Fechou de bola... Eu até tô com mais placas aqui... Eu tenho que colocar antes de sair cara... Agora eu não sei onde que eu vou colocar essas placas... Acho que vai ser lá em cima mesmo... É outro problema aqui no jogo ó... É... Eu não consigo subir aqui usando as cordas... Porque ela tem uma limitação de... De altura aqui ó... Tá vendo ó... Se eu colocar aqui... Ele vai colocar nesse tronco aqui... A corda eu não consigo subir ó... Ó... O jogo não deixa... Talvez... Deixa eu tentar... Talvez se eu... Colocar um tronco ali... Pode ser que dê hein... Olha... Virgínia... Ih... Tá correndo ainda... Sabe porque eu tô com o machado na mão... Virgínia? Ah... Qual é campeão? Não cara... Ó... Tá vendo aí... Tu deixa a porta aberta pro Jamela entrar... Mas a galera quer... Quer entrar também... Sem ser convidada pô... Aí é sacanagem... Não pode véi... Não pode... Eu vou colocar o estuquinho aqui... Brousada... Que é assim mais ou menos ó... Tá ligado? Vou ver se eles não entram... Assim... Beleza... Agora bota... Assim... Vamos ver... Vamos ver... Pera aí... Apesar de que... Pera aí... Eu posso economizar a tora aqui... Calma... O churmino não... Pelo menos era assim... Na versão... De acesso antecipado... Tá... Aí... Tá perto... Tá perto... Pô... Mais umas quatro tora... Acho que fecha... Show... Beleza... Nossa passagem... Tá aqui concluída... Toperson... Temos só que fazer essa partezinha aqui... Agora... Mas deixa eu ver... Se eu já consigo... Proteger isso aqui... Tá... É... Como é que eu faço aqui... Campeão... É... Na real... Eu já tinha que ter tirado... Calma... Tem que colocar no tamanho certo... Já... Ah... Deixa eu fazer aqui... Assim... Beleza... Bora ver... Se o jogo vai deixar colocar... O Snapzinho aqui... Ô... Meu filho... Tira o negócio da... Aí... Aqui também... Botar... Aqui... Quem disse que dá pra enxergar nada... Véio... Com o braço na frente... Ah... Qual é... Ah... Mano... Opa... É... Aí a gente vem aqui... Faz isso... Porque eu lembro... Que o Jamela... Conseguia passar... Aqui por cima... Mas o Churubi... Não passava... Vamos ver... Se isso permanece... Tá... Coloca aí... Pior que eu vou precisar... De mais um Pitoquinho... Eita... Não era pra eu ter tirado agora... Ah... Ele dá Snap ainda... Ah... Oxê... É... Não deu muito certo não... Hein... Não entendi... Tá... Calma lá... Vou ter que tirar... Ué... Ué... Mas ele tá dando Snap... Conforme... O ângulo 90 graus aqui... Correto? Pô... Mano... Você não consegue ver... Véio... Ó... Ele dá um Snapzinho ali... Ó... Caraca... Que bagulho chato... Véio... Pior que quando tu coloca... Parece que ele não tá diminuindo o tamanho... Ó... Que assim dá pra tu enxergar né... Nele não deixa nem colocar... Olha lá... Ó... Tá vendo ele dá o Snap... Ok... Pegar mais aqui... Vai pra onde Jamela? Terminou o expediente... Ó... Aqui ele já dá o Snap... Tá vendo ó... De ângulo de 90 de novo... Ah... Agora vai... Pô... Só que aqui ele não tá deixando eu cortar a tora... Quando eu coloco... Mano... Eu quero saber como é que tá... Funcionando isso aí... Eu quero saber como é que tá funcionando isso aí... Porque... Ele pegou tudo em 90 graus ali... Deu Snap em 90 graus... Ah... Mano... Eu não sei por que que eu ainda me surpreendo... Com esse jogo cara... Eu não sei... Ó... A Virginia trouxe comidinha aqui ó... Fruta pra nós... Eu nem vi... Desculpa Virginia... Framboesa... Salmão... Aí sim... Eu vou ter que fazer no olhômetro... Acho que foi hein... Deixa eu ver se ele vai deixar... Não porra... Na moral... Na moral... Deixa lá cara... Não velho... O problema é que tu não consegue ver... Porra... O braço do personagem na frente... Eu tenho que colocar isso aqui... Pra poder ele não permitir... Pra poder ele permitir o Snap aqui... Mas eu acho que não vai rolar não... Justamente por causa dessa daqui... Me complicou agora hein... Apesar que não dá pra passar por aqui não... Tá querendo entrar né Virginia... Mas aí eu preciso que tu saia tá... Bora ver... É mano... O problema que eu vejo no... No Sons of the Forest... É porque... Eles querem... Muito... Ah... Vamos tentar fazer o realismo e tal... O que que a gente costuma ver nos jogos... Se o cara tá vindo construir aqui... Sei lá... De algum jeito ele tá construindo... Aí... Meio que o jogo te permite... Entrar com a construção um pouco... Aqui na pedra por exemplo... Esse jogo não... Ele meio que... Deforma a construção... Pra que... Não entre na... No solo... Na pedra e tudo mais... E isso... Dá uma cagada na construção... Por exemplo... Olha aqui... Essas histórias... São todas do mesmo tamanho... Só que... Ele tá seguindo o relevo do solo... O certo seria... Ele ficar reto... E ela ir entrando no solo ali... Mas o jogo não permite isso... É... Eu acho que... A raiz de alguns bugs tá aí... Olha... Não vai conseguir colocar... Não vai... Porque ele tá pegando o snap da outra ali... Que eu não tô pedindo snap nenhum... Daquela dali... Eu tô querendo o snap daqui ó... Ó... Assim ele até... Opa... Foi... Ok... Vamos ver agora... Como é que vai ser isso aqui né... Pronto... Eu não sei se eles entram... Vamos descobrir tá... Que eu me lembrava eles entravam... Vamos ver né... Vamos descobrir aí... Bora lá... A gemela já tá enchendo aqui bastante... Vamos lá... Deixa eu ver por onde que a gente vai... É... Vai ter que ir por aqui mesmo tá... Por enquanto ele não tá levando... Eu acho que enquanto tiver aquele suporte de toras ali na frente... Ele não vai... Encher o daqui não tá... Essas aqui já foi ele que colocou... Mas é porque não tinha aquele lá... Eu coloquei de volta... Porque... É... Eu precisava de muita madeira ali pro lado de lá... Vamos ver aqui... Vai ter que ser assim... Beleza... Agora esses aqui eu vou ter que tirar pra colocar na mesma linha né... Tirei esse aqui também... Ok... Aí tem que ser assim agora... Aí... Beleza... Tem que seguir tudo mesmo ali... Alinhamentozinho né... Aí ó... Toperson... Eu vou tentar chamar a gemela... Pra ver se ele vai subir na ponte ali... Com aqueles espitos ali né... Follow me... E... Bora ver... Não... Ele não sobe tá vendo... É... Então... Então não vai rolar... É... Eu acho meio estranho isso cara... Meio muito estranho... Porque... Como que eu vou colocar uma porta na minha base então... Porque eles não entram... Eu não sei... Existe aquela... Daquela porta lá da casa... Temos que testar também né... Que você colocou uma tranca... Mas eu não sei se eles acessam essa tranca... É eles o NPC eu digo né... O companion aqui... Aí é zoado pô... Aí eu não sei se eles acessam... Se eles conseguem destrancar a porta... Eles vão colocar dessa maneira né... Aqui ó... Eu tenho colocado isso aqui... Pra ver se... Eu conseguiria colocar a corda aqui nessa altura... Mas não vai tá... Eu não entendo porque tem essa limitação da altura cara... Da corda... Eu não entendo... Realmente eu não entendo... É... Quantas coisas eu tô sendo... Tem nesse jogo que eu não entendo... Porque a gente precisa ter acesso aqui em cima... Tá ligado? Bom... Vamos começar colocando aqui mais placas né... Aí ó... Vamos colocar bem juntinho... Que aí... Fica mais espaço pra gente né... Aí... Bota outra... Aqui assim... Beleza... Outra aqui... Pior que a gente tá usando nada disso... Eu vou usar nas armadilhas tá... Nas armadilhas a gente vai usar bastante... Colocar as baterias agora... Olha... Aí... Toperson... Aí... Ainda cabe mais... Acho que mais uma... Andicada aqui né... Cara... Tem que ver uma solução pro churrumino não tá entrando véi... Não sei se armadilha... Alguma coisa assim... Aqui ó... Vai ficar esses pitoquinho aqui... Pra gente colocar... E fazer uma proteção aqui né... Aí ó... E aí Virginia... Como é que tá? Beleza? Tipo assim ó... Tá ligado? Apesar que eu acho que fica mais bonitinho com meia tora... Que fica meio... Meio um banquinho tá ligado? Quer ver ó... Deixa eu dividir ela aqui... Apesar deles não sentarem nem... Mas tem o banquinho mesmo pra você usar e tal... Aí ó... Eu acho que fica mais interessante... A gente pode até colocar umas plantinhas aqui eu acho... Deixa eu ver... Ah porque ela é de parede pô... What? Ah... Não curti hein... É... Não... Dá pra colocar assim ó... Né... Não sei... Não gostei... Achei que ficou meio estranho tá... Sendo bem sincero... Mas vamos colocar outra aqui... Mais ou menos aí ó... E aí Virginia... Tá curtindo aí ó... Casinha? Legal e bonito... Eu vou fazer uma cobertinha aqui ainda né... Um telhadinho legal aqui... Essa parte aqui vai ter que ficar aberta... Vai ter não né... Vai ficar porque eu quero... A gente vai fazer uma cobertazinha aqui... Vai ficar bem legal... Ó o que eu falo ali ó... Ele quando ele cair ali na água meu filho... Pra ele sair... É por isso que tem que fazer todos os corredorzinhos aí... Pra eles não estarem... Bugando né... Tem que fazer todo esse corrimãozinho aqui ó... Pra ele não cair aqui e tudo mais... Vamos lá... Tô colocando um stories aqui agora... Seria interessante a gente já concluir isso aqui... Mas esse vai demorar viu... Esse vai demorar um tanto... Jamela já parou pra descansar ali... Ainda temos muitas... Partes aqui pra fazer na muralha... O pessoal até fala... Nossa essa muralha vai dar muito trabalho... Acho que não muito cara... Porque aqui tem muita pedra velho... E você faz assim ó... Tá ligado? Olha aí ó... Só ir subindo assim... Tudo bem que vai ficar aquela brecha ali no meio... Mas é a vida né... Aqui ó... Pera aí... Ah... Tá bom... Tá perfeito na verdade... Só que eu acho que fica mais interessante você fazer assim ó... Pilar e você completa... Acho que dá uma decoração mais legal do que você fazer assim... Então você tem que vir aqui ó... Coloca os pilares... Pra depois ir completando... Só que nesse caso aqui eu vou deixar... Porque como é uma parte meio que tá sobrepondo outras... Pra bugar... É dois palitos fi... Mas ó... A gente vem colocando aqui ó... Os pilazinhos... Depois completa assim... E vem só fechando no meio... Tá ligado? É bom sempre... Toda vez que carregar o jogo... Vim aqui e fazer a limpa nas pedras ó... Mas tem muita cara... Esse lugar é muito bom você fazer base... Muito bom... Tô tentando fazer uma coisa diferente aqui... Brousada... Aí... Beleza... Fazer uma porta... Igual aquela dali... E vou colocar a tranca pra ver se ele tem acesso... Tá... Sendo que a porta... Ela fica com 5 de altura... 3, 4, 5... É isso? Isso... 5 de altura... Então tá... Só que aqui ele já não tá permitindo... Deixa eu ver se é por causa disso ó... Tava pensando em colocar essa armadilha aqui... Porque como aqui vai ser a porta... Aí... Esse tipo de porta... Eu... Se não me engano... O churruminho não consegue entrar né... Porque ela não tem uma tranca... Eu vou tentar colocar a tranca... Pra ver se os companions tem acesso... A destrancar né... E aí Virginia... Beleza? Se não... Aí a gente vai ter que colocar a armadilha... Mas eu não sei se os companions ativam a armadilha... Não sei... Vamos ver se eu consigo fechar... Aliás... Abrir aqui a porta... Vamos lá ver né... Mas é pior que ele não vai conseguir entrar com o Thor aqui... Eu consegue... Eita... Desculpa Jamela... Pronto... Deixa eu só tirar isso daqui... Pronto... A porta tá aberta aí... Bora ver aqui agora... Deixa eu ver... Tem que colocar de dentro pra fora né... É isso mesmo... E aí... Ok... Cadê a outra? Ué... Tá bom né... Vamos tentar colocar um... Eu acho que é colocando um graveto na mão... Se não me engano né... É isso mesmo... Pronto... Pronto... É... Mas aí não funciona... Eu realmente não... Não faz o menor sentido... Tu colocar uma tranca... Se os teus companions não tem acesso cara... Era pra ele ser tipo assim... Beleza... Ele entra direto aqui ó... Tranquilo... Entrou... Tá... Mas aí... O... Não poderiam fazer isso né... É estranho... É estranho... 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 Muito estranho... Infelizmente... Essa parte da porta... Ela ter que ficar sacada aqui... Porque... É... Eu preciso fazer uma curva aqui... Senão não vai dar pra fechar ali tá... Vai dar um senhor trampo isso aqui cara... Deixa eu fechar isso aqui... Que eu quero ver se eles conseguem entrar... É... Consegui fechar aqui brusada... Mais ou menos também... O jogo... Eu não vou nem ficar falando nada... Sobre o modo de construção dele... Que é chover no molhado né cara... Mas... É... Eu acho... Eu acho que falta muita coisa no... No modo de construção desse jogo... Pra... Ele se tornar bom... Mas no entanto... Se adicionassem essas coisas... Que faltam... O jogo se tornaria muito mais... Muito mais da hora de você jogar cara... Porque... Ó... O jogo... Ele não... Ele não permite você desativar o snap... Que eu acho isso um tremendo erro... Talvez eles fizeram isso pra evitar bugs... Não sei... Eu chuto que seja isso... E... O snap... Ele só dá snap de 90 graus cara... É diferente da tora... Quando tu coloca... É... Tu consegue girar assim... Tu dá o... Girar dentro do snap... Tá entendendo? Essas fundações aqui não tem como... Aí... Meio que tu tem que colocar assim... Na gambiarra... Aqui ó... Assim... Mas aí se tu aproxima muito... Ó... Ele dá o snap... Aí... Tu tem que procurar um jeito... Pra... Dar o snap... Aliás... De tu colocar de forma que tu fecha a estrutura... Sem dar o snap... É... É estranho cara... É bem estranho mano... Mas... Enfim... Eu acho que eu consegui aqui... E... Não consegui não... Não consegui... Calma... Vai ficar essas brechas assim... É questão de... Cada um lidar com o toquezinho nosso de cada dia... Eu entendo... Eu tenho... Mas... A gente precisa fechar a base... E... E... Tem que lidar com o toque... Não tem o que fazer... Ah... Aí... Ó... Coloca aqui assim... Ó... Vai ficar assim... Não tem o que fazer não... Mas pelo menos eu consegui fechar ali... Jamela tá entrando aqui... É o que importa... E vamos ver... Alguns tipos de armadilha... O que é que vocês sugerem como armadilha ali pra porta... Ou se alguém tiver outra dica sobre... Olha... Faz tal jeito aí... Essa entrada que vai melhorar... Os inimigos não vão entrar e tudo mais... Que é outra coisa também que eu... Tenho uma dúvida... É... Na versão que eu joguei... Antiga... Quando tu fazia as muralhas assim... De tora... Tu tinha que colocar... Pontiagudo... Pro estiromínio não subir... Eu não sei se tem como colocar... Na... Na parede de pedra... Eu acho que não hein... Bora ver... Ahn... Você consegue colocar assim até... Tu vai pra onde maluca? Tá louquinha por mim brosado... Só fica me seguindo... É... Não consegue... Eu não sei... Se eles vão subir não... Porque eu não consigo colocar a... A tora... Uma em cima da outra aqui... Quer dizer... Talvez... Se eu finalizar eu consiga né... Finalizar uma parede... Será? Vamos fazer o teste... Bora ver... Bora ver... Terminei aqui... É... Não dá não brosada... Não dá não tá? Não dá não... Só pega ela deitada... Sei não então hein... Talvez... Seja... Cerca... Elétrica... Ou nem isso vai permitir... É... Talvez seja cerca elétrica tá... Vixe... Já tá chegando inimigo ali hein... Ô caramba... Ixi... Tá chegando uns bichos diferentes... Brousada... Ferrou velho... Eu preciso dessa espingarda logo mano... Estourou a... Máscarazinha... É ruim cara... Você aprender a... Acertar as coisas aqui... Viu... Com esse arco... Você tem que estourar... Tem que estourar primeiro a... A máscara dele... Proteção... E tem um monte cara... Que tem essas proteções... Pra daí você... Conseguir matar ele... Tem nenhuma sacolinha pô... Na moral... É mano... O ruim daqui é porque... Pega muita sombra cara... E sempre fica muito escuro... É o lado negativo desse local velho... Pega pelo menos minhas flechas né... Já que sacolinha não tem... A gente vai ter que fazer um crematório depois tá... Eu vi na internet um jeitinho de fazer um crematório bem interessante... Pronto ó... Fazer tipo cerca aqui em cima... Como eu tava falando ó... E puxar... A eletricidade... Pra eles não... Não subirem... Tem que testar também... Se eles vão subir de fato né... Que que é isso aqui? Ó... Tem que testar se eles vão subir realmente... Bom... Vamos lá brusada... Vamos sair um pouco pra explorar agora... Vamos procurar essa pá... Entrar em cavernas... E... Também já pegar a espingarda... Porque a gente precisa disso... Hoje sem falta... Ele não vai não! É... Então brusada... Pelo que eu tô vendo... A pá... Fica mais ou menos ali pra cima... Acho que é isso mesmo... Eu acho que é exatamente naquela caverna ali... Eu acho... Vamos tentar descobrir... Partiu... Vamos pra lá... Dessa vez a gente vai... Aí... De... Monociclo tá... Vamos usar né cara... Se a gente perder perdeu né mano... Eu vou só tentar... Tentar não perdê-lo... Mas... Vamos ver... Porque carrinho de golfe... Eu já vi vários no mapa... Agora monociclo eu só vi um tá... Não sei se tem mais... Mas eu acho que dá de bom... A gente vai devagarzinho aí... E a gente não perde não... Pô... Mas eu acho que sinceramente... Deveria dar pra colocar ele na mochila... Porque... Sei lá... Já tá mentiroso né cara... Ixi... Parou aqui... O jogo já tá mentiroso... Eita... O cara colocando... Três bater... Três bater... Na mochila e não poder levar um monociclo... Apesar que eu não sei na real... O peso disso né... Ó... Já vou dar um... Espera aí... Isso aqui... É... É... Não... Pensei que era de inimigos aqui... Vamos aproveitar e já vamos pegar... Responder aqui... Calha a boca... Pegou a respawn disso aqui... Já ó... Bebidinha... Corda que a gente vai usar né... Mais placa só lá aí... Pega mais essa aí... Pega o que... Ah... Que mais... Mais bebidinha... Pega tudo aí João... Pega aí... Eu acho que o... O respawn desse jogo... Ele é muito roubado cara... É... Eu acho que ele deveria... Dar uma equilibrada nisso... Coloca... Pra dar respawn sim... Mas sei lá... A cada cinco dias no jogo... Tá ligado? Eu acho que faria mais sentido... Porque aqui ó... Se eu colocar... Aliás... Nem preciso colocar nenhum spawn point aqui... Se eu salvar o jogo aqui... Sair... Não preciso nem sair do jogo... Sair do mundo... Carregar de novo... Ele dá respawn tudo aqui... Eu acho que isso ficou bem roubado tá... Eu acho que deveria ter com... Espaço de tempo aí... Mas tudo bem... Não é porque o jogo tem... Que você vai abusar também né... Ok... Pegamos tudo aqui... Partiu... Vamos nessa... É... Acho que chegamos aqui... Brousada... Eu acho que é essa aqui tá... Tem até uns moços aqui... Que que é isso? Ah... Estilingue ó... Boa... Ok... Eu acho que é essa aqui mesmo tá... Vamos meter uma salvadola aqui né... Beleza... Vamos nessa... Chegou o momento... Vixe... Precisa dessa... Dessa música sim campeão... Bom... Tá aqui... A gente precisa mais de GPS... Que não pega lá dentro né... A gente tem só que... Meter uma lanterninha agora... Eu nem sei se eu vou... Já que eu não tenho munição cara... Tira isso aí já... Bora lá né... Ok... Que que é isso? Ah... Cilindro de oxigênio... Ok... Tem que meter tirolesa... Acho que é né... É... Aí ó... Ok... Show... Vamos dar uma bisaiada aqui agora... Que que é isso? Bebidinha... Fita... Nunca é demais... Remédio... Isso aí também... Bora ver né... Vamos ver... Ok... Nada aqui... A gente... Veio dali... Tá... Mais o cilindro... Cilindro de oxigênio... Tá... Ok... Ué... Mas eu não vou ter como descer não... Campeão... Eu não tenho... O equipamento de mergulho não... Será que eu preciso do... Do equipamento de mergulho antes também? E eu não tô sabendo... Putz... Deixa eu dar uma olhada aqui... É... Realmente brusada... Pelo que eu tô vendo... Precisa do... Respirador tá... Esqueci desse pequeno grande detalhe... Aí... Mirascou... E agora... Como é que não é só isso? Dá pra descer por aqui né... Pra gente voltar... Pelo que eu estou... Ah cara... Eu acho que as cavernas vão aparecendo conforme... É... Tu deve seguir o roteiro do mapa eu acho... Por isso que ele não tá marcando diversas cavernas agora... Justamente naquela lá em cima que a gente vai pegar o respirador... Cês tão percebendo que ele não tá mais mostrando tantas cavernas... Acho que ele tá mostrando justamente o roteiro que a gente tem que seguir né... Ó... Passa nessas aqui pra tu pegar os itens... Que aí ele vai aparecendo mais caverna... Porque eu já entrei em outras cavernas que não estão ficando marcadas no mapa... Tá ligado? Interessante... Bom... Vamos dar um pulinho lá em cima... Ah mano... Vou largar... Vou largar esse... Esse... Monociclo tá... Dá não... Ele é ruim demais... Você tem que controlar ele com o mouse cara... Tipo... Tu tá girando a câmera e o teu pé fica parado... Tá ligado? Tu tem que controlar no mouse... No teclado aqui... Não dá... Não dá... Deixa pra trás... Se desse pra colocar ele na mochila... Poderia usar em alguns locais mais... Apropriados né... Mas não dá pra colocar então... Foi bom enquanto turou... Tá jovem? Obrigado de nada... Chegamos aqui brosada e a gente... Ai... Sempre né... É... A gente entrou aqui no primeiro episódio... Tem até uma cruz... Só que eu acho que a gente não... Não adentrou muito né... Acho que tem inimigos eu acho... Acho que foi isso mesmo... A gente entrou mas viu que tem inimigo forte e a gente voltou... Acho que foi isso mesmo... Miseras desses... É muito agudo o som cara... Ok... Consego... Consego... Consigo pegar a caverinha disso aqui... Ó... Podia ter essa decoração também na base lá hein... Assim ó... Pinduradinha assim... Tá ligado? Seria interessante... Então tá bom... Vamos lá... Vamos pegar esse respirador... Temos aqui uma boiazinha... Tá... Não tem nada aqui... O pior que eu não... Eu pensei depois... Putz... Lá onde... Eu tava tentando... Lá onde eu tava tentando... Pegar a pá... Talvez desse pra ir nadando né... Por mais que você tome um danozinho e tal... Mas eu acho que não hein... Não sei... Mas era pra eu ter tentado... Eu conseguiria equipar... A... Lanterna... Não dá né... Igual tem no primeiro... Você... Fixar a lanterna no arco... Porque... Aí me quebra né... Ah não... Dá pra usar um caramba... Aí não dá pô... Olha lá... Tem que meter uns... Tem que meter uns... Uns... Uns flare aqui... Pra poder enxergar alguma coisa... Eu não queria ter que tretar com esses bichos com... Com o machado não... Com o machado não... Cara... Mas ao mesmo tempo... É despediço de flecha... Pô... É despediço de flecha... Tem que tretar com eles no arco... Ok... Nossa... Espera que... O bicho vai numa sequência... Pô... O libertou... Vai vim? Vamos aí na jaca... Seu lazarento... Tá... Por aqui... Aparenta ser o caminho que a gente tem... Que susto... Miséra... Caraca, mano Tá, por ali como eu tava falando Aparenta ser o caminho definitivo que a gente tem que seguir, né Então aqui, geralmente é uma bifurcação Pra pegar alguma coisinha Pelo que eu percebi no jogo, é isso Bora ver Ou posso estar enganado também, né Olha, eu achei que era uma coisa rápida aqui Mas não, são dois caminhos longos mesmo Sai daí Sai daí E aí, jovem Toma Toma Ok Vala pra tu Tá, tem dois boca de salsicha ali Sai daí, sai Fia da mãe Sai daí Sai 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 daí Boca de salsicha Toma Filha da mãe Que Tá Preolosa É coisa que me tirou a armadura pra caramba Que Lazarento Beleza Veste de novo aí As armaduras, né Que esses Miseras Aí, ó Um, dois, três Beleza Ah, maluco Fim Que que é isso Muniçãozinha Vem pro pai Granada Repédio Opa Opa É o Taser isso aqui? É um Taser É um Taser isso Eu acho que é, né Arma de atordoamento É isso mesmo Tá Aqui é só pra pegar isso mesmo Ok Toperson Ali tem um A gente vê uma parada aqui Mas não dá pra seguir Olha Olha o tamanho da Almognas Beleza Beleza Pai Vamos voltar Vamos voltar Tá Tem uma passagemzinha aqui Beleza Olá Tem uma descida aqui Tá Calma Eu ainda não Porque ficou coisa lá pra trás Tá ligado? Calma lá Deixa eu voltar Tudo lá Naquela primeira bifurcação Ele não vai não Pronto Tá aqui Vamos seguir pra essa primeiro Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui Ah Tá Nada Tô vendo uns coletes Salva a vida aqui Tá Ok Seria bom achar mais bateria, né Quantos eu ainda tenho? Quatro Tá de boa Tá de boa Tá de boa Ok Ok Dá umas bizonhadas aqui Contornando o paredão Ó Mais um local aqui Tem alguma coisa? Será? Tá Tá O que foi esse que pulou aqui, cara? Tá Onde é que eu tô? A lagoinha Olha Se eu descer Opa Se eu descer eu consigo subir de volta aqui Tem que ver isso, né? Acho que consegue, né? Com a A parada da tirolesa, eu acho Vamos ver Ah, beleza Nossa Perninha aí Tem uma parada brilhando ali Aê Achamos Yeah Podemos nadar agora, né Filho Uma bebidinha aí Tem alguma coisa naquele Naquele coisinha ali Não tem? Não consigo dar Dar um chocão no tubarão não Ué Tá Ah, tá causando dano, ó Ele tá ficando desanguentado Calma lá Eu tô com medo de cair aqui Volta aqui Ah, não tem munição, cara Tem Pô, peguei, peguei Ok Tome ele Vala? Acho que foi pra vala, hein? Acho que foi pra vala Tá, agora como que funciona? Eu entro na água Pera aí Agora ele dá pra subir de volta? Acho que dá, hein? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu tô com medo de ter outra aqui, velho Eu vou, eu vou, vou, vou Eu não sei mais nem falar Eu vou, eu vou, vou gritar, cara Tá Olha, tem uma passagem Calma Ok Bom que o coiso já tem uma iluminaçãozinha dele, né? Beleza Tá, não tem nada aqui Vamos seguir, vamos seguir Sim, eu nem olhei aqui, né? Deixa eu olhar Será que dá pra subir? Dá não, dá não Dá não, ok Olha isso, cara Olha isso, mano Dá lá, velho Dá que agonia, cara Bora, vamos lá, vamos lá Vamos ver onde que a gente vai chegar por aqui, né? Por favor, não tenha outro tubarão, cara Por favor Ué Ota, onde que eu tô? Sai em algum lago No mar Tá Sai, sai, sai Bom, então a gente pegou, né? Pegamos o respirador Que era o objetivo principal aí Agora nada, meu filho Nada Nada pra sair daí Que o tubarão vai lhe pegar, viu? Ali pra cima Tem a pistola de novo Pra gente pegar Mas a gente precisa primeiro Entregar essa pistola a alguém E deixa eu ver se eu conseguiria entregar a pistola ao Jamel Deixa eu dar uma olhada É, aparentemente não, né? Porque tem aqui, ó Pegar a roupa Mas a gente não consegue passar nada pra ele aqui É só pra trocar a roupa dele, eu acho É, aparentemente não consegue não Colocar a pistola não, hein? Bom Temos o equipamento de mergulho Agora o próximo passo É ir pra caverna Pegar a pá E depois pegar a espingarda Eu ia fazer isso nesse vídeo Mas enfim Saiu do roteiro aqui Mas a gente vai fazer isso sem falta No próximo episódio, beleza? Valeu, brusada Obrigadão pra quem assistiu o vídeo Do começo ao fim Sem pular nada Você fortalece demais Muito obrigado Quem puder deixar os três C's Curte, comente e compartilhe Caso a gente vai agradecer demais Beleza? É isso Eu vejo vocês no próximo episódio Valeu Tamo junto Até lá E fui Tchau Tchau